Eu comecei em 2009, tipo, no meu primeiro contato que eu tive com o grafite e em seguida, tipo, eu fui buscando conhecimento pelo grafite e do grafite eu miguei para, tipo, para diversas partes das artes visuais. O primeiro contato que eu tive com o grafite, nossa, tipo, foi uma coisa que, eu não sei, tipo, foi uma coisa que bateu, assim, sabe? Tipo, no baixo que ele amou, assim, à primeira vista, sabe? Eu fui ver o que era o grafite foi através de uma revistinha do amigo meu, porque eu sempre vi nas ruas e tal, mas, tipo, aquela coisa, tipo, tu vê, tu não sabe o que é, tu tá vendo ali, mas, tipo, tu não tem noção do que é. Desde esse momento tive interesse muito, tipo, de querer fazer. Geralmente, para tudo que eu vou, para todo diferente tipo de trabalho que eu vou fazer, eu vou começar no papel. Tipo, vai ser sempre o papel que vai ser, eu vou partir dele. É onde eu vou pegar o que tem dentro da minha cabeça e vou rascunhar ali e dali eu vou fazer diferente rascunho de um mesmo rascunho até eu definir o que eu quero. Eu costumo desenhar muito, no caso, no meu sketchbook, desenhando muito, muito mesmo. E quando eu vou para a rua, eu geralmente levo o sketchbook e, sei lá, dependendo da parede lá, eu vou escolher o que eu quero fazer, sabe? Tipo, eu olho para a parede e vou virando as páginas e vou, ah, esse desenho fica legal. Bom, no meu trabalho, eu geralmente, eu trabalho mais com o figurativo, né? Todo mundo sempre fala isso, sabe? Eu vejo muitos geométricos no meu trabalho, mas é uma coisa assim que eu não, eu não é uma coisa que, tipo, eu faço, ah, eu quero fazer um negócio. Geométrico, sai assim. E eu gosto de colocar, tipo, a cor mesmo pelo lance de, sei lá, de estar colorindo mais a cidade. Nossa, Belém me inspira total. Cultura, pessoas, vivência, experiência, tipo, viver a minha vida toda aqui. Todo o meu conhecimento que eu tenho de vida, tipo, é daqui, dessa cidade. Então, ela me inspira nisso, tipo, no dia a dia, tipo, as pessoas que eu conheço, as ruas, a periferia em que eu vivo. Tipo, é, basicamente, seria, é essa a minha inspiração, sabe? Pra mim, passar pela cidade e ver um trabalho meu é uma coisa muito gratificante, ver que ainda permanece ali uma coisa, sabe? E passar, tipo, e geralmente quando eu vejo as pessoas interagindo com esse próprio trabalho, ver as pessoas, tipo, sei lá, tá querendo tirar fotos na frente, Sei lá, ou tá brincando com o próprio trabalho, assim, tá lá na frente, ou as crianças mesmo, sabe? Tipo, é muito legal, tipo, ver, tipo, a interação delas com o trabalho. Isso, sei lá, é muito legal porque, de certa forma, eu tô vendo que eu tô levando, sabe, um pouquinho de cultura, de lazer, tipo, pra essa galera, sabe? Que uma grande parte da sociedade não tem acesso a isso. E a melhor forma de estar contribuindo com a sociedade, isso me dá prazer, me deixa feliz em fazer isso. Eu sou o Dedé Farias, grafiteiro e ilustrador, e o grafite pra mim é a forma que eu encontrei pra poder me expressar na sociedade. Eu sou o Dedé Farias, grafiteiro e ilustrador, e o grafite pra mim é a forma que eu encontrei pra poder me expressar na sociedade.